Fim de ano chegando, os últimos meses do ano são aqueles meses de festa, de comemoração. E esse ano ainda tem Copa do Mundo, pra receber os amigos, receber a família. E é hora de deixar a casa pronta pra tudo isso. Nosso decore hoje na Espaço Zen Lazer, pra contar pra você o que vem vindo por aí. Com o diretor Adriano Sartre. Adriano, a Espaço Zen Lazer já preparou novidades pensando aí nas festas? Exatamente, uma excelente novidade, uma nova campanha chamada Spring Sale. Até antecipando a nossa famosa campanha Black Friday, esse ano nós estamos fazendo no mês de setembro. Por que, Lelinha? Exatamente porque muita gente quer deixar a área de lazer maravilhosa pra receber os amigos durante os Jogos da Copa. E mais um detalhe importante, todas as vendas efetuadas, não só os produtos a pronta entrega. Você comprou hoje, sábado, tá na tua casa. Mas eu quero, de repente, aquele item com uma cor diferente. Ainda chegam antes das festas de final de ano. Então nós estamos em tempo, tá, de realizar as compras pras encomendas de final de ano ainda. Que legal, gente! Eu amei, porque realmente a famosa Black Friday que acontece lá em novembro é um momento bacana, mas não dá tempo, né, Adriano? Você compra, às vezes não dá tempo do móvel chegar. E agora tem desconto, tem promoção e tem entrega na hora que o cliente... E tem itens da pronta entrega, exatamente. Adriano, e essa campanha, ela acontece em qual data? Do dia 19 de setembro até o dia 1º de outubro, que é exatamente a virada, né, da nossa estação do inverno pra primavera, por isso o novo Spring Sale, tá? Todos os itens, móveis e decoração, a loja toda, tá? Tudo que nós temos a pronta entrega e também itens pra pedido que ainda chegam até o final do ano. E lembrando que a loja toda, todos os itens de móveis, decorações, ombrelones com 30% de desconto. Pra essa época do ano é uma campanha aí, Parlelinha. Com certeza. E olha, gente, tem tanta coisa linda. Bom, vamos dar uma passeada pela loja? Vamos olhar, que tem muita coisa. Adriano, esses móveis, por exemplo, que a gente tá vendo aqui, mesa, cadeira, aparador, tudo com desconto? Tudo com desconto. Somos especialistas em área externa. Quando a gente fala em área externa, a gente tá vendo essa mesa. Isso não vai pra beira de uma piscina, não é só a beira de uma piscina, não é só uma espreguiçadeira, um ombrelone, a sacada de um apartamento é uma área externa. É uma área que vai ter uma incidência maior de sol, a gente vai lavar com mais frequência. Então todos os itens estão focados aí na área externa mesmo, né, Linha? E me diz uma coisa... Gente, que ombrelone gigante! Olha isso, Adriano! E ele é versátil. Ele gira 360 graus. A gente consegue bascular ele. E de repente o sol tá vindo numa posição lateral, né? Olha que legal isso! Nossa, gente! Olha o tamanho aí, vem cá, Adriano, olha aqui debaixo. Gente, olha isso! Realmente, é um sombreiro gigantesco. Me diz uma coisa, o ombrelone é algo atemporal, assim. Bom, os móveis também. Mesmo assim, vocês puseram com desconto. Mesmo assim, colocamos com desconto. Olha só, gente, é hora! E ó, verão tá aí, curte, assiste jogo, curte a família. Bom, vamos rodar a loja? Vamos dar uma volta. Gente, olha isso, Adriano! Que espaço é esse? Tudo que a gente vê aqui com 30%? Tudo, balanço, os vasos, sofás, aparadores, a loja toda, né, Linha? Bom, a gente fala de área externa, mas pra quem curte e gosta de uma varanda, eu adoro varanda. Você sabe que até meus ambientes internos eu decoro desse jeito, né? É verdade. O conceito de área externa mudou bastante. Como eu disse há pouco aí, a área externa não é somente uma área aberta, exposta ao sol do lado da piscina, é uma varanda, é uma varanda integrada com a sala, com a cozinha, com a área de churrasco. Então, hoje, uma área externa, a gente contempla quadros, contempla aparadores, contempla um balanço, um sofá, tudo no mesmo ambiente. E os quadros também entram? São todos os quadros, a linha, a loja toda. Gente, a loja inteira. Bom, é o momento, então. Tem que correr, é a partir de segunda-feira, dia 19. Dia 19 de setembro, dia 1º de outubro. O espaço da campanha é curto, mas o desconto é enorme. Venha conferir Espaços em Lazer. E aí Legenda por Sônia Ruberti